Salafra Kiko, uma filha de BT HK, HK que é filho de Orneiro na BT Adriana, que é filha de BT Juquiri. Na sua linha baixa, Salafra Kiko tem como mãe Dengosa Kiko, uma filha de BT debochado na Chinoka Kiko. Égua colorada, bonita, nascida em outubro de 2002, apenas com serviço, domada e bem mansa. Legenda Adriana Zanotto